E a gente fala agora sobre tecnologia e inovação. O Tiradentes Innovation Center da Universidade Tiradentes é um espaço que tem estimulado a criação de novas tecnologias para o desenvolvimento da educação e do empreendedorismo no Estado, inclusive buscando experiências de sucesso em outros países. O local é foco da tecnologia e inovação na capital sejupana. O Tiradentes Innovation Center é o pioneiro na América Latina e nada mais é do que um centro voltado à educação, que utiliza os meios tecnológicos para desenvolver o aprendizado na sala de aula. Ele foi criado para ser um centro de inovação que busca, de uma forma coletiva, identificar problemas ligados à educação e como solucionários, através de startups, através de metodologias ligadas à inovação e ao empreendedorismo. Lá é possível repensar as diversas possibilidades da educação, buscando fortalecer e aperfeiçoar ainda mais o mercado regional, sempre trabalhando com palestras, aulas e congressos que trazem temáticas voltadas ao empreendedorismo na criação de startups, mas também à inovação. Domingos, recentemente, esteve em uma verdadeira imersão no Vale do Silício, região da Califórnia, onde explorou o ecossistema das startups e analisou a educação na região. A gente vai até lá para aprender não só com os acertos, mas também com os erros. E quando a gente volta para cá, a gente traz uma realidade e ensina o seguinte, como é que o ecossistema, como é que cada um desses importantes players contribuíram para o desenvolvimento daquela região. A gente acaba também influenciando outras áreas, como a área da saúde, como a área de fintechs, ou seja, a parte de tecnologia digital para resolver problemas bancários e outras coisas mais financeiras, do agronegócio. Tudo isso pode ser utilizado usando o que? As metodologias que a gente trouxe dos Estados Unidos para ensinar nossas startups como é que desenvolver um modelo de negócio inovador que pode realmente trazer uma contribuição importante para o nosso estado. E por falar em referência, Vitória possui uma das 19 startups que desenvolvem trabalhos de segmentos distintos no Tiradentes Innovation Center. Segundo ela, foram muitos os desafios, mas que hoje já se consolidou no mercado e aumentou o leque de opções no cenário de trabalho para os profissionais da saúde. Compreender como gerir bem uma empresa, de compreender como levar a educação de uma maneira inovadora, do que já havia no mercado. E o outro desafio foi nos compreender dentro de um cenário digital, tecnológico, inovador e fazer tudo isso caber. Hoje a gente tem a orientação do Innovation, então toda essa parte de nos direcionar para tracionar bem o negócio, de entender quais são as melhores ferramentas para a gente como empreendedor, para poder alavancar, para poder escalar e para nós isso diminuiu muito as dificuldades. O Tiradentes Innovation Center também possui esse laboratório de prototipagem em fabricação digital, onde é possível fazer com que os alunos tenham contato diretamente com os projetos e ponham a mão na massa com esses maquinários que são de última geração nesse espaço que é totalmente colaborativo. Aqui, literalmente, é possível dar vida àquele sonho que estava apenas escrito no papel. Para o aluno, ele tem a teoria na sala de aula e vem para cá para fazer a prática. E também, como a gente atende a toda a sociedade sergipana, qualquer pessoa que deseje desenvolver um projeto, ele pode vir aqui e nos procurar. Ele mesmo desenvolve ou a gente desenvolve para ele. Nosso laboratório é conectado a uma rede de Fab Labs, são mais de 2 mil Fab Labs no mundo inteiro, então a gente tem conexão com esses laboratórios. Obrigado. 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 Obrigado.